Música 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 Ó, é que? Música Né, boa Olé, boa Boa, mas vai Música 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 Bring me home in a blind dream Through the secrets that I've seen What's up? Ei, pude chegar lá e a gente vai brincar de esconderão É, esconderão! Ei, tá cheio de esconderijo lá, mano! Manda de rato pra mim! Fala aqui no bar! A ideia vai ser massa, cara! Ah, botar de rito! Tudo nosso, nada deles! É tudo nosso! Nada deles! Tudo nosso! Nada deles! É tudo nosso! Nada deles! Tudo nosso! Nada deles! Tudo nosso! Nada deles! Você é louco? Minha perna já tá doendo, essa casa não chega nunca, hein? Relaxa, meu filho! Ela tá perto de ar, calma! Meu Deus do céu! Colete um! Você sabe dessa cadeira assombrada? Não, que nada! Faz medo, não! Poxa, não sei pra que eu vim pra cá! Não, de boa, relaxe, tranquilo! Não faz medo, não! Bora arrumar alguma coisa! É boa menina, velho! Vou colocar pra quem ligar do ninho! Vou dar um certo nele! Ô, Bruno! O homem já morreu parando pra fazer medo! Ah, não, Bruno! Vou voltar! Deixa lá sempre esse é meu! Bora fazer medo! Ô, velho! Não vem até aqui! Ah, não! Tô com medo! Mas vai! Tchau! 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 Eu tô com o sangue do ouro, é que tem a... Acorda pra esse carro, pai! Isso é a pato do drama? Por que é isso? A gente não vai... É o drama de a vida... É isso, é o drama de a vida! Isso é o drama de a vida de Satanás! Isso é lenda, quem vê não volta mais! Isso é muito isso, o drama de a vida! Você é doido, né? É, 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 é! Vamos lá, se esconder! Bora, bora, bora! É, 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 é! Primeiro ponto a mais! Eu conto! Dois minutos! Dois minutos! Bora, bora, bora! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, doze, trinta, seis, oito, nove, seis! Lá morreu! Take dat! Te Terce Tze 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 Vai, 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 vai Oh my God, oh my God! Ai, cai no still! I can't all the way out. Wait, wait, wait! AHHHHH! 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 Há, pá, pá! Não, 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 não! Quer dizer que eles vieram para cá e me deixaram aqui, mas eu vou aprontar uma com eles, tá todo mundo se divertindo aí e eu estou aqui, vou aprontar uma boa com eles, eles vão ver. nunca mais vai me deixar aqui pra trás a primeira vez que eles vão vir aqui vão me chamar agora será que alguém vai me encontrar aqui? eu vou se esconder aqui poxa, eu não vou me achar aqui não meu Deus Achei! 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 cheguei cambada cadê a galera? cadê a galera? meu Deus é mágico cadê a galera? cadê a galera? cadê a galera? cadê a VA No meu nome, meia! Borda rapaz, ei! Borda rapaz, ô rapaz! Bora rapaz, vamos pra aula rapaz! Tu vai ficar dormindo aí, que você vai pra sala assistir a aula rapaz! Estamos na palha pra sala... A gente também dá aula vindo! A gente vai ver que é lindo. E é tudo um pesadelo aqui na porta. Fica aí. É sério. Esses alunos de hoje em dia aqui. Menina, vamos começar a aula. Tá todo mundo aí? Tchau, tchau.